Jovem Pan o Calejão está aqui, a gente sempre gosta de trazer para relembrar os momentos felizes que ele teve lá na emissora eles caíram numa fake news de que estaria sendo construída uma cela para o Gustavo Lima com inspirações da arquitetura greco-goiana é sério isso a gente está pautando a Jovem Pan estamos pautando a Jovem Pan a arquitetura greco-goiana o greco-goiana o Helder fala há uns quatro anos já desde a construção da mansão do Gustavo Lima que parece uma loja Zavan sim, justamente faz tempo isso, faz tempo vamos ver aqui como é que foi que aconteceu notícia falsa aqui que a Jovem Pan declarou como sendo verdade esse é o capês? é Jesus amado bom e atenção estamos de volta com o Linha de Frente a Justiça anunciou planos para construir uma cela especial no estilo greco-goiano para o cantor sertanejo Gustavo Lima ah não 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 como que é isso mano como é que essa porra chega não tem um filho da puta para falar não mas espera aí cara vamos pensar bem é vocês dão certeza alguém checou isso aqui cara a gente vai dar essa parada no ar e Justiça vai construir cela estilo greco-goiano parece estranho isso aí as pessoas que não assistem a Galãs Feios elas acabam sendo um pouco mais lentas para entender a ironia agora o mais assim para mim curioso nessa história é por que o Fernando Capês está apresentando notícia na Jovem Pan acho que é o 3 em 1 não tenho certeza mas acho que ele ficou no lugar do do Pavinato quando deu aquela treta lá que o Pavinato se recusou a pedir desculpa para um desembargador lembra dessa treta? sim eu lembro sim aí eu acho que ele ficou no lugar do Pavinato tipo aí ele está apresentando um programa que é 3 em 1 que vai lá uma galera tem ele e outras três pessoas e tal eu acho que é ou Linha de Frente Linha de Frente acho que é o nome desse programa não lembro tá muito louco hein muito louco vamos continuar vendo aqui a doideira implicado em uma investigação de lavagem de dinheiro que também envolveu a influência de Olane Bezerra a cela por que ele fala assim ó uma lemolência pra dar um pouco mais de movimento a notícia entendeu? senão fica muito inspirada nas luxuosas mansões sertanejas de Goiás será projetada pelo arquiteto das lojas Ravan não é possível não é possível simplesmente não é possível não é possível não é possível não é possível cara isso aí tem que ser um episódio de Os Simpsons e a gente não sabe isso aí não é a Jovem Pan isso aí é direto de Os Simpsons não a pessoa que escreveu a matéria pro Capês ler certamente ela segue a Galãs Feio do Sensacionalista porque isso aí cara é a influência de ver Galãs Feios e ler o Sensacionalista e tava no último dia né era o último dia ele falou eu vou foder esses otários é mandou essa só pior hein só pior medida descrita por um desembargador com uma maneira de preservar o direito a cafonice gerou debates acalorados sobre estética e adequação com críticas apontando para uma possível degradação do bom gosto arquitetônico querido Diego Tavares é possível estarmos num nível de ridículo como esse numa investigação que está indo pra cima do crime organizado e atenção estamos de volta com o cara eu pensei era zoeira no começo mas aí você chega no fim e percebe que ele tá falando sério ele tá indignado ele falando do arquiteto das lojas setada pelo arquiteto das lojas Ravan não dá pra acreditar porque o Fernando Capês eu discordo de tudo dele mas o cara é um jurista o cara é professor entendeu é o mínimo é que você ia começar a ler ali e ia falar não peraí tá esquisito ele sabe o cara é um jurista você não ia minimamente suspeitar que a justiça não vai construir cela no estilo greco-goiano você tá fazendo frilinha lá na Jovem Pan eu tô cara de manhã tô indo pra Jovem Pan eu escrevi essa pro Capês foi pegadinha eu tô lá como infiltrado entendeu eu tô fazendo uma sacanagem com a galera vou sabotar Jovem Pan alguém podia dizer isso aí não é nem uma parada Capês isso aí nem existe o que você tá falando não existe cela personalizada não existe isso que loucura que loucura vamos lá deixa eu ver se tem um super chat isso aqui cara essa é demais eu nunca vi a gente confunde sempre fala parece Hermes e Renato parece Porta dos Fundos mas caralho mano a gente desacredita pensa isso não pode ser verdade não não aconteceu 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 porque no final dá pra ver que ele tá bravo pergunta a opinião do camarada que tá ali com ele então ele tá levando a sério o Abdul Obrigado.